Nós temos primeiro a questão da dupla jornada. A questão é entre a economia do cuidado e a economia do trabalho. A mulher se encarrega do trabalho, é uma cuidadora e isso termina tomando três horas a mais do tempo dela do que os homens. Então, além de sobrecarregá-la, ainda retira essa mulher do ambiente de trabalho. Enquanto ela está cuidando da família, ela deixa de estar cuidando do seu negócio. Isso é um grande desafio. A questão também da maternidade, que nós não temos a licença parental no Brasil, nós temos a licença maternidade, é como se o dever de cuidar da criança fosse apenas da mulher. Mas nós temos que fazer essa rediscussão, redistribuição do serviço de casa, do serviço de cuidado, para que essa mulher possa se exuberar mais.